A Catarina está arrasada. O carro dela não tinha seguro e foi roubado no último sábado. Para piorar, o gato de estimação estava no veículo e o ladrão levou ele junto. O prejuízo foi além do financeiro. Emocional e financeiro. O casal estava voltando do veterinário junto com o gato, é até o lugar onde a Catarina trabalha. Ela desceu do carro, eles estavam parados aqui, ela desceu, foi abrir o portão e o homem, o bandido, estava escondido naquela sombra. Aqui ao lado da casa tem uma árvore e ele aproveitou disso para se esconder. Como era à noite, eles não perceberam. O Paulo, marido da Catarina, estava no carro e percebeu apenas quando a arma já estava na sua cabeça? Sim, foi um susto muito grande, porque quando eu virei para o lado, o cara já estava com a arma na minha cabeça. Mandou eu descer do carro em silêncio e pediu que eu passasse o celular. E eu falei para ele que o celular já estava lá e ele pegou o carro e foi embora. E aí, vocês tentaram avisar que o gato estava lá? Sim, nós tentamos. Na verdade, a Catarina falou para ele, falou para mim, que o gato estava lá. Ele olhou para trás, mas fez pouco caso e foi embora de si mesmo. Por causa do celular, eles ainda conseguiram rastrear o bandido por cerca de duas horas. Conseguimos rastrear pelo meu celular perdido. Até duas horas depois, ele ainda estava aqui nas proximidades. Eu repassei o endereço para a polícia, que ficou de me dar alguma resposta, tomar alguma providência, mas até agora não tive nenhuma notícia. O carro da Catarina ainda não foi recuperado. Apesar de isso, a Polícia Civil garante que o cenário deste tipo de crime em Goiás se está mudando. Desde 2016, os números de roubos e furtos de veículos estão caindo cada vez mais. Entre janeiro e junho de 2016, 4.082 carros foram roubados ou furtados. Já no mesmo período de 2017, esse número caiu quase 50% para 2.676. E em 2018, nos seis primeiros meses, 1.669 carros foram roubados. O número é 70% menor do que há dois anos. Geralmente, os marginais queriam roubar o veículo para que fosse feita a venda quase imediata dele com a placa falsa, um documento falso ou adulteração no chassi. E foi graças a essa constatação empírica que a gente conseguiu dar um enfoque maior nesse contexto e, portanto, ter uma redução tão significativa. O delegado alerta que o ladrão sempre aproveita um momento em que a vítima está distraída. Por isso, em algumas ocasiões, é importante estar atento. Evitar parar em locais ermos, com pouca iluminação, sempre visualizar se tem alguém estranho ali na redondeza, evitar arriscar. Às vezes, a vítima até sente aquele mal-estar quando visualiza alguém suspeito, mas ainda assim acredita que não vai ser vítima de um crime e isso pode facilitar ainda mais o trabalho do assaltante. Catarine quer que o carro seja encontrado, mas se isso não acontecer, já ficaria muito feliz em ter o gato Felvinho de volta. Um gato muito dócil, muito querido e, poxa, ele está dentro da caixinha. Se tiver alguém que tenha visto a caixinha dele, era uma caixinha preta, ele é branco, super fofinho, puder entrar em contato com a gente, a gente dá recompensa, tá? Então, vamos lá.